E aí galera, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o FRX, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje eu vou estar falando aí sobre uma coisa aí que vem acontecendo na comunidade de simuladores de caminhão aí para Android, que é a rivalidade entre Grand Truck Simulator 2 e World Truck. Será que a Dynamic Games está com medo do Grand Truck? É isso que veremos nesse vídeo. Mas obviamente, como de costume, eu quero pedir a colaboração de vocês. Vamos estar deixando o like aí embaixo, não custa nada, se inscreve no canal e também ativa o sininho para não estar perdendo nenhum vídeo novo e nenhum conteúdo novo aqui no canal, ok? E bom galera, muita gente sabe aí que o Grand Truck Simulator 2, ele está para ser lançado nesse mês de maio. E nesses últimos vídeos que eu fiz relacionado à atualização aí do World Truck, eu vi comentários relacionados ao seguinte, que a Dynamic Games estava com medo do Grand Truck Simulator 2. E olha galera, eu não vou falar que não e eu também não vou falar que sim. Não sei, não trabalho lá dentro da empresa para estar sabendo isso, mas magicamente coisas que eram para ser lançadas aí, praticamente por último aí no game, foram adiantadas aí e apareceram no game do nada. Uma delas foi o sistema de arqueamento aí, uma parte também da oficina apareceu lá dentro do World Truck. E galera, o que eu tenho a falar a respeito disso? Se é medo ou não, só tem a beneficiar a comunidade aí do World Truck. Porque querendo ou não, quanto mais jogos aí dentro da comunidade aí de simuladores de caminhão, mais as empresas tentam se empenhar para estar trazendo o melhor aí para dentro do game, para estar competindo aí com os outros. Em questão aí do Grand Truck Simulator 2, ele é melhor que o World Truck? Galera, eu não vou falar que é melhor ou não, até porque os dois jogos são bem diferentes, tem sistemas muito diferentes lá dentro e que diferencia bastante aí dos dois jogos. E bom, como eu falei, quanto mais concorrência dentro dessa comunidade, melhor aí para os players que jogam esses dois jogos aí. Porque sempre uma tenta ser melhor que a outra. Mas bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo. Gostar aí deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho para não estar perdendo nenhum vídeo novo e nem o conteúdo novo aqui no canal, ok? Mas então é isso, valeu, falou e fui! E aí